O Timão está em Ribeirão Preto para enfrentar o Red Bull Bragantino, no jogo da ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe desembarcou na cidade na noite da segunda-feira, como registrado pelo próprio clube. A fiel torcida esteve presente para receber os jogadores no aeroporto. Fala fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Para o duelo, o técnico Ramon Dias não poderá contar com Romero, que sofreu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda. Além de Romero, outros jogadores que estão fora por lesão são Yuri Alberto, Maico, Juan, Liveira, Alex Santana e Diego Palacios. Por outro lado, o Corinthians terá o retorno de Igor Coronado, que estava suspenso e não participou do empate contra o RB pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana será realizado no Estádio Santa Cruz. No jogo da volta, o timão contará com o apoio da fiel torcida para tentar garantir a classificação em partida que ocorrerá na Neokimica Arena. Vale a pena destacar que se houver um empate no placar agregado, a vaga para as quartas de final da competição continental será decidida nos pênaltis. Fala fiel, qual o seu palpite para RB Bragantino e Corinthians válido pela Copa Sul-Americana? Comente aí, e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal, aqui você sabe né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!